Depende Dinheiro eu não tenho Quem tem dinheiro nessa época? Certo Aí, olha Eu quero que faça esse exercício aí agora Faltam dois minutos Vamos mandar o segundo link Tá certo? Vamos mandar o segundo link Aí a gente vai fazer o segundo exercício E eu repito o outro lado Pronto, gente Só um minutinho, eu vou mandar agora Oi Pode, pode sim, caderno Aí depois você vai Aí depois você vai postar lá no Google Sala de aula, viu? Tá certo? Pronto Professora Estou aqui Estou aqui Aí, sabe? Aí eu disse, Ita, será que mais ou menos Se esqueceu do sétimo? Porque de meio-dia eu vou ter um compromisso É, eu esqueci Qual é a página, Gil? Página 132 Aí, a gente vai votar Página quanto? 132 132? É, 132 É, 132 Professor, vou anotar Para os alunos Professora Professora Oi A sua vai dar para fazer atividade na segunda aula, né? É, na segunda aula A gente primeiro vai fazer a leitura E aí a gente vai entendendo Até a página Aí, quando for terminar a página Aí é tempo que a gente volta A segunda aula Não, é 132, viu? Eu acho muito bonita Essas ilustrações do livro O livro está disponível No Google Sétimo de Aula, viu? Aí, então Como vimos O capítulo Uma das principais características Do absolutismo Foi a forte intervenção do Estado Nos assuntos econômicos O monarca Auxiliado por seus conselheiros Decidia sobre o comércio Estabelecido a moeda E concedia os monopólios Acreditava-se que só um Estado Centralizado E regulador das práticas econômicas Seria capaz de garantir O enriquecimento do reino Os reis podiam ceder As companhias comerciais Em geral Pertencentes a burgueses O monopólio Sobre rotas Ou sobre a fabricação Comércio dos produtos Em troca Recebiam parte dos lucros Da mesma maneira Os Estados europeus Disputavam entre si E a exclusividade No comércio De alguns produtos Para certos grupos As vantagens do sistema Eram muitas A coroa ganhava Ao vender Os títulos de monopólios As companhias E as Estas lucravam Com o direito De explorar Sozinhas Sozinhas Alguns artigos O que lhe permitiam Impor o preço Que quisessem Já os consumidores Saíam perdendo Muitos produtos Muitos produtos essenciais Tornavam-se caros E isso dificultava A vida dos mais pobres Então aqui a gente Está vendo logo Ele está dizendo Monopólio Direito Exclusividade Para atuar Em certo território Ou rota comercial Exclusividade Por parte De uma pessoa Ou de um grupo Para controlar Determinadas Atividades econômicas Quando ele diz aqui O monopólio Está vendo Concedia os monopólios Então é isso É o direito E a exclusividade Para atuar Em certos territórios Aqui a gente Está vendo Essa imagem Que ele está dizendo Ele faz Que cena Está representada Nesta pintura Quais são os grupos Que participaram Do acontecimento E como eles estão Sendo mostrados Pelos artistas Quais outros elementos Chamam a sua atenção Na imagem Então são Perguntas Isso aqui São as perguntas Pessoal São perguntas Que vocês Que vão terem Que observar A imagem E dizer O que vocês Acham Que eles estão Fazendo Nesse momento Aí Nessa Nessa página Aí O que eu posso dizer Para vocês Que Aqui nós temos A fundação Da cidade Do Rio de Janeiro Essa Ilustração Que ele está mostrando Aí A fundação Da cidade Do Rio de Janeiro Que ocorreu Em março De 1565 Essa Que ele diz A cena Que está representada Dessa pintura Aí Como a gente tem A fundação Do Rio de Janeiro Aí Depois Para vocês Observar Religiosos Colonizadores Portugueses Certo? São as pessoas Que estavam aí E Essa três Vai ser Resposta De vocês Depois que vocês Souberem Que é a fundação Do Rio de Janeiro Que tem vários Colonizadores Que eram portugueses E que eram portugueses Pode ter até mais Portugueses Também temos indígenas Então tem mais povos aí Pode ter holandeses E aí você faz Uma ligeira reflexão E ver O que é que essa imagem Pode dizer Para a gente Sobre esse mercantilismo O que é que ele está fazendo Então agora a gente vai Para a próxima página Página 133 Mercantilismo Isso Mercantilismo Atuações De mercantilismo Para acumular O máximo De riqueza Geralmente Na forma De metais Preciosas Os estados Modernos Europeus Adotavam Uma diversidade De estratégias Então Conhecer Dos alguns Que a gente está mostrando A balança comercial Essa é uma balança comercial Eu acho que vocês Nem alcançaram Ainda esse modelo De balança Eu ainda vi Esse modelo De balança Em muito Em muito Mercadinho Naquele tempo Assim A gente morava Perto do mercadinho E tinha uma balança Desse jeito Então ele diz Balança comercial Favorável No comércio internacional Buscava-se vender Mais do que comprar Para obter Saldos favoráveis Superavido Para entender melhor O que significa Essa expressão Presta atenção Na ilustração Abaixo Então a gente tem O mercantilismo Que ele está mostrando Aqui bem no meio Esse mercantilismo Aí aqui a gente tem As importações Como eram pesadas O metalismo E Pretenciavismo Econômico E a exportação Então é o tipo De balança Então eles Aumentam Taxas de Alfandegárias E monopólios Desenvolvimentos Manifaturais E colonizadores E colonizadores E colonizadores E colonizadores Eita, não está dando Para ler mais Espera aí Colonismo Isso, colonizadores Ótimo Isso aí é uma balança Então essa balança É comercial Era Era Não existe Só que as balanças São digitais Então era Uma do mercantilismo Era favorável Do mercantilismo Então Aí ele está Agora vamos para Aqui O prato Da esquerda Aí Marcão Por favor Visita Passa a página Mais adiante Pulei aqui O prato Da esquerda Da balança Representa Tudo O que o reino Importou Ou seja Comprou Durante Determinado Período E a da direita Tudo O que exportou Vendeu No mesmo Período Nesse Caso Os lucros Com a exportação São maiores Que os Gastos Com a importação E o reino Teve Um Super Super Vate Não Marcão Por favor Sobe a mão um pouquinho Vou dar Vou ler Isso Vale Não Pronto Isso Tá bom Tá bom Tá bom É Aí ele diz Tudo que vendeu Nesse caso O lucro Com a exportação São maiores Que o gasto Com a importação E o reino Teve um Super Vale Enriqueceu Acumulando Moedas E metais Se as importações Fossem maiores Do que a exportação A balança Comercial Seria Desfavorável O reino Teria um Difícil Um difícil Suas reservas Em moedas Em moedas E metais Diminuiriam Tem que estar mostrando Como é feito Tá vendo Aumento das taxas Tá vendo Do monopólio E o desenvolvimento Então tá bem baixo Essa aqui é a exportação Tá pra cima E a importação Tá abaixo É como é que tá explicando O metalismo No antigo regime O principal indicador Da riqueza De um Estado Era a quantidade Acumulada De metais Preciosos Que funcionavam Como uma reserva Econômica Em geral Todas as atividades Econômicas Praticadas Pelo reino Da Europa Nesse período Visavam Obter riquezas Na forma De ouro E prata Protecionismo Os Estados Cobravam taxas E tarifas Na entrada De produtos Importados Tornando-os Mais caros Que os artigos Nacionais Similares Essa medida Visada Dificultar A importação E assim Manter a balança Comercial Favorável O intervencionismo Do Estado Baseava Em tais Concepções E as medidas Econômicas Adotadas Pelo governo Europeu Para obter Riqueza Ficaram Conhecidas Mais tarde Como mercantilismo Como vimos No capítulo anterior As medidas Mercantilistas Variavam Ao longo Do tempo E do local Para local De acordo De acordo Com suas condições Particulares Na Espanha Aí você Tu vai ter que Passar a página Mais adiante Marconil Para Para a gente De ver Marconil Isso Tá bom Aí O intervencionismo Do Estado Baseava Em tais Concepções E as medidas E as medidas E as medidas Econômicas Adotadas Pelo Governo Europeu Para obter A riqueza Ficaram Conhecidas Mais tarde Como mercantilismo Como vimos No capítulo anterior As medidas Mercantilistas Variavam Ao longo Do tempo E do local Para local De acordo Com suas condições Particulares Na Espanha Predominou O mercantilismo Estimulado Pela exploração De metais Preciosos Nas colônias Da América Então a gente Tá vendo aí Como começou O mercantilismo Era uma ideia Econômica E concedia A acumulação De riquezas E de formas Não é isso? Aí Vamos Para outra página Para a gente Ver Para a gente Ler mais um pouquinho Na França O ênfase Foi para O fortalecimento Da manufatura Interna E o aumento Das ofertas Dos produtos Tanto para o consumo Da população Como para o comércio Externo Essa política Ficou conhecida Como Colbertismo Por ter sido Executado Por Jean Batiste Colbert Ministro da corte Da lei Do rei Luiz XV Desculpa Já A Inglaterra Incentivou O comércio E seus produtos Por meio De desenvolvimento Da marinha Mercante E do Protecionismo A coroa britânica Estabeleceu Impostos Altos Sobre As mercadorias Estrangeiras Chegou a proibir O desembarque De artigos Similares Aos fabricados Em solo Inglês Apenas Apenas Quando Algo Produzido Fora Da ilha Fosse Extremamente Innecessário Mais difícil De obtenção Do reino A taxa Era reduzida Para tornar O produto Mais acessível A colonização Da América Então Aqui Só para Lembrar Quando ele diz Monopólio Conhecimento Do comércio Então aqui Metrópolis Países Que administram O domínio militar Cultivando Outros territórios Chamados de colônias Como a gente viu Então aí Vamos para A colonização Da América E o mercantilismo A partir Da expansão Marítima Iniciada No século XV Os estados Europeus Procuraram Ampliar Suas atividades Mercantil Por meio Da exploração Dos domínios Ultramarinos No continente Americano Estabeleceram Colônias Que desempenhavam Um importante Papel Na política Mercantilista As colônias Forneciam Matéria-prima Para a fabricação Dos produtos Manufaturados Na Europa E metais Preciosos Para cunhar Moedas Principal fonte De riqueza Do mercantilismo Também Consumiam Os produtos Manufaturados Europeus Que já não Podiam fabricar Produtos Semelhantes Comércio De Manufaturados Na colônia Era monopólio De algumas Companhias Europeias A exploração Econômica Das colônias Por parte Dos monarcas Europeus Ficou conhecida Como política Colonista Colonista Era subordinada A América E a África Isso Deixa eu ver A exploração Econômica Da colônia Por parte Das monarcas Europeus Ficou conhecida Como política Colonista Era subordinada A América E a África E a África No sistema Econômico Das metrópoles Essa relação Ficou conhecida Como pacto Colonial A colonização Do continente Americano Acelerou O desenvolvimento Comercial Europeu Por causa Dela Incontáveis Que foi menina Incontáveis Riquezas Ficaram Transferidas Da América Para a Europa E se Concentraram Nas mãos Dos grupos Mercantilistas Esse processo Fortaleceu O desenvolvimento O enriquecimento Dos burgueses Então aqui Tem o mapa Então do mapa Vamos ver Aqui Quando ele diz assim Cunhar moedas Para a gente Significar É o processo Na qual a moeda Passa Para serem gravadas Certo? Quando ele fala Cunhar moedas Aqui Cunhar moedas A principal fonte De riqueza Certo? E sobre Aqui Metrópole A gente viu São países Que administram Domínio Militar E o Ingrid Militar E o culturamento Outro território Chamado De colônia Então as principais Rotas marítimas Do comércio Aí Marconilio Por favor Tu vai passar A página Adiante Para a gente Ver aqui Esse mapa Isso Valeu Obrigada As principais Armas Armas No amarelinho Para onde ele vai Certo? Tecido Manifaturas E armas Está vendo? Vai tudo para cá Subindo para Europa Aí ele vem Cadê o África Para vir para cá Não é isso? Está mostrando A setinha Está vendo? Setinha O tráfico De africanos Escravizados Sai da África O açúcar O tabaco Essa é a setinha Roxa Que a gente Está vendo E o tecido Manufaturado De armas E armas Certo? Essas são A relação Entre Colônia E Metrópolis Neste mapa No mapa Que está mostrando Aí tem outra Página Ainda Viu Marco Nildo A próxima página Ainda faltam Duas Para a gente Próxima página Viu A conquista Da América Espanhola Quando Cristóvão Colombo Chegou A América Em 1492 Encontrou Uma população Que Segundo Segundo Pesquisas Pode ter Variado De 50 milhões A 100 milhões De habitantes Dois séculos Depois Essa população Foi reduzida Em uma Em uma Em algumas regiões A um décimo Do que existe Antes A drástica Diminuição Da população Do continente Está relacionada A violência Dos conquistadores E as doenças Trazidas Por eles Contra as quais Os nativos Não tinham Contra as quais Os nativos Não tinham Imunidade As armas De fogo Os equipamentos A táxi De defesa A utilização Do cavalo O animal Desconhecido Em terras Americanas E as Apreações Com povos Nativos Inimigos Entre si Deram Aos espanhóis As condições Para subjugar Para subjugar Esses povos Embora Tenham Oferecido Resistências Físicas E cultural Impondo Sua Dominação Sobre a Vasta Área Do novo Mundo O Estado Espanhol Tratou De integrá-la As suas Atividades Mercanteses No início Explorou Metais Preciosas A linha Contrada E mais tarde A agricultura Então Essa é a conquista Da América Então Nós já vimos Também Em outra aula Que foi Cristóvão Colombo Que conquistou A América E aquele Negócio Todo Então Ele tá aí Passando Um pouquinho Daquilo que ele Viu Que foi o Novo Mundo Que esse Novo Mundo Para ele Eram essas Novidades Que ele Estava vendo E também Para mim Quando ele Vinha Para essas Terras Como ele Diz Depois População Foi reduzida Então A drástica Diminuição Da população Do continente Estava relacionada A violência As guerras As rebeliões Tudo isso Morria muita gente E as doenças Trazidas Para quais Os nativos Não tinham Imunidade E essas doenças A gente sabe Que foram Aquelas doenças A peste A peste Bobônica Peste negra Então Gripe Espanhola Essas coisas Todas Então Os nativos Não tinham Imunidade E aí E essa gripe Espanhola Matou também Muita gente Não é isso? Então era isso As armas de fogo Também Tudo isso Fizeram com que A população Diminuísse E aí E aí Como ele diz O novo mundo O Estado Espanhol Tratou de entregá-las As suas atividades Mercantistas Então para ele O novo mundo Depois de tudo isso Ele via De outra forma E esse novo mundo Era o que ele via Também Ele viu Muitas coisas Aqui Viu Muitas coisas Boas Mas também Aconteceu Muitas coisas Muitas Então Aí Marco Nilton Por favor Tu passa adiante Que a gente vai ver Esse pacto colonial Certo Obrigada Construindo conceitos Saia construindo conceitos Para a gente Dar uma Entendida melhor A palavra pacto Significa acordo Combinação Contrato É algo feito Portanto Com a aceitação Das partes Envolvidas Porém Pacto colonial É o nome dado Ao contrato Imposto Pelas metrópoles Europeias As colônias Americanas Em geral As coroas Mantinham A exclusividade De todo o comércio Importante Realizado Em suas colônias Também Impunham As populações Coloniais O modo Como a terra Seria Dividida E cultivada E a maneira Como os bens Seriam produzidos Afim De obter É sempre A maior O maior Lucro Possível Para a metrópole Além disso Exercia Um interesse Desculpa Um intenso controle Sobre toda a produção Os colônias Deveriam Tornar-se Essas atividades Viáveis E fornecer Aos oficiais Da coroa Ou aos comerciantes Europeus Metais preciosos Ou produtos Que pudessem Ser vendidos Na Europa Quase sempre O desenvolvimento Das manufaturas Ficava proibido Para evitar A concorrência Com os produtos Importados Do reino Então A conquista Do México A conquista Do México Iniciou-se Em 1519 Foi conduzida Por Herman Cortes Logo Nas primeiras Lutas Ele fez Aliança Com povos Inimigos Dos astecas Que o informaram Das riquezas Em ouro De Tenochtitã Centro Do império Asteca Para onde Cortes E seus soldados Se dirigiam Cortes Foi recebido Amistosamente Pelo imperador Montezuma Montezuma II Aproveitando-se Da recepção O conquistador Instalou-se Na capital Aprisionou Montezuma Que morreu Pouco depois Destruiu Os elementos Religiosos Da cidade E saqueou Seus templos Os nativos Iniciaram Uma resistência Feroz Aos invasores Espanhóis Que perderam Vários homens E foram Obrigados A abandonar A capital Asteca Certo? Então isso Foi a conquista Do México Que foi Em 1519 E Era o Herman Cortes Quem conduzia Ele E ele Foi Amistosamente Pelo imperador Foi recebido Pelo imperador E depois Aproveitou-se Até chegar Ao imperador Morrer E depois Também Ele teve Que abandonar Porque os Astecos Tiveram Mais força Então Próxima página Marconil Por favor Ouviu É Página 136 Viu Marconil Marconil Página 136 Página 136 Acho que o outro Saiu Saiu Acho que é porque Ele está dando Uma aula No outro canto Pronto Aí Pouco depois Cortei Reorganizou Suas forças E voltou A atacar Até Noctitã Que estava Sob o comando De Caal Timar Em 1521 Depois de dois meses De confrontos E de uma Devastadora Epidemia De varíola Entre os Astecas Os europeus Obtiveram A vitória Final Então Varíola É como a gente Chama hoje Aqui Catapora Sobre as reuniões De Tenochtitã Os conquistadores Ergueram A chamada Cidade do México De 1519 A 1650 Estima-se Que a população nativa Da região mexicana Declinou De cerca De 10 milhões Para menos De 2 milhões A conquista Do Peru A partir de 1531 Outro colonizador Espanhol Francisco Pizarro Liderou Os ataques Aos incas Que ocupavam Território Desde o norte Do atual Equador Até a região Da atual Bolívia E do Peru Atraído Pelas notícias Das existências De prata E ouro Na região Desde a morte Do imperador Inca Uayana Capac Em 1527 Em 1527 Os irmãos Herdeiros Atakuap E Uaskar Disputavam O trono Imperial Atakuap Venceu a luta De sucessão Mas Enfraquecido Pela guerra Foi facilmente Capturado Pela força De Pizarro Em 1532 O imperador Feito prisioneiro Foi executado Em 1533 Mesmo Após O pagamento De uma enorme Quantia de ouro E pelos Nativos Cusco Foi então Conquistado E incorporado Ao império Espanhol Os espanhóis Fundaram também A cidade de Lima No litoral Já que Cusco Situa-se Em local Montanhoso E de difícil Acesso Vários Redultos Incas Ainda resistiram Aos invasores Por algumas décadas Então aqui A gente tem Essa Essa fotografia Aqui Esse retrato Então a gente Está analisando bem Está vendo os animais Vários animais Tem uma pessoa Então ele faz De acordo Que consiste A obra de Guzmã Pona De Ayala Do século XVI Na imagem Personagem De conquistas São representadas Por animais O carregador Ou juiz Dragão O encomendador Leão O cacique principal É rato Os espanhóis Dão de vendas O tigre O padre É o raposo É a raposa Desculpa E os notários São gatos O único personagem Humano É o nativo Americano No centro Então como a gente Está vendo Como eu falei Que vários animais Esse que está Aqui no centro É É um nativo É um índio O que ele está dizendo E cada personagem Que está aqui Está representando Uma pessoa Como ele disse Como ele disse Personagem De conquistas São representados Por animais Carregador Ou juiz É o dragão Como ele disse O encomendador É o lobo Leão É o leão O cacique principal É o rato Onde é que tem o rato? Ah, está aqui É o rato Aqui bem pertinho O rato E os donos Das vendas O tigre O padre A raposa É a raposa E o dotário Pronto Aí carregador Antigo Magistrado Com funções Semelhantes A de um juiz Encomendador Colonizador Espanhol Que obtinha A alta Autorização Da coroa Para utilizar Os indígenas Como mão de obra Em troca De um De um Instrui Instruidos E Cristia E Agora deu Espera aí E Cres 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 Notório Escrevendo Responsável Pela escrita Dos documentos Então aqui Tem mais outra imagem Se o Marconi Passar adiante aí A imagem Ele está mostrando Tudo isso Então são as imagens Que está mostrando Quem é o carregador Quem é o encomendário E quem é o notório Certo? Está mostrando Próxima página Marconi Se quiser Passar mais adiante Essa daí Ainda tem um pedacinho Aqui embaixo Mas Aí são trabalhos Aqui embaixo Ainda tem Pizarro Capítulo O Inca Peru Pela De Mitaes Em 1846 A obra representada Na cultura O imperador O inca Pelo espanhol Francisco Pizarro Então está aqui A outra imagem Era o que a gente Viu Sobre o carregador E aqui tem É a captura Do inca Certo? Aí tem Trabalhando com documento A gente não vai fazer ele A gente vai Para a próxima página Isso É essa daí Isso É essa daí Né? Confrontos E resistência Na América As conquistas Espanholas Das duas Regiões Onde estavam Instaladas Duas grandes Civilizações A Asteta E a Inca Não correram Sem a resistência Das populações Locais A resistência Aqui deve Ser vista Para além Das ações Militares Existiu O confronto Direto Entre conquistadores E nativos É verdade Que os espanhóis Tinham armas Mais eficazes E os cavalos Assustavam Os indígenas Mas recentemente Os historiadores Mostraram Que só isso Não permite Explicar O sucesso Dos europeus Pois muitos Outros elementos Devem ser levados Em conta Ao falarmos Da conquista Os aztecas Ponto central Para a conquista Dos aztecas Foi o sistema De aliança Que Que Cortes Fez Com os povos Que eram Seus mais Seus rivais O apoiavam Que os europeus Receberam Em 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 Nexcala Foi importante Para estabelecer Seu domínio No território Dos aztecas Em meio As dificuldades E depois De perder Mãos E depois De perder Muitos homens Em batalha Cortes Deixou a cidade Retornando Posteriormente Com reforço Das Das Né Das Tlax Catecas 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 E outros Aliados Após 20 Tentativas Fracassadas De retornar Tenalt Tenaltitã Os aztecas Se renderam Em 1521 Então Aqui Tem outra Fotografia Também Representação Do mosaico Dos aztecas Pelos espanhóis No tempo Maior Por Diego Durão Em 1537 A 1588 Aí Dimas Oi A gente Vai mandar O segundo link Agora Para eles Viu Certo Aí Esse segundo link Eu termino aqui A gente Vai voltar A página Tá certo Certo Vou nem Sair Dessa parte Aham Pronto A gente Termina Para a gente Voltar A página Certo A turma É um minutinho Viu Tá certo Tchau